Música Oi gente, aqui é a Kev, espero muito ainda mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Dimensão X, certo galera? Bom, no último episódio nós treinamos o nosso Pokémon, tanto que eles uparam um pouco o nível né, de cada um E mano, eu vou matar esse cara aqui, velho, tô pensando que é quem mano? Então já morre O que eu tô fazendo de errado? Ah, tá sem vida, tá sem vida Tá bom então né, tá bom então, vamos lá galera Eu vou começar a construir a nossa... Mano, será que eu consegui? Meu Deus, eu achei que eu consegui subir nele, velho Ah mano, eu quero subir nele Tá, não consigo de qualquer forma Bom galera, sai Pokémon Bom, aqui é a casa do Luiz e do Wolf, eles tão morando junto, aqui é um centro Pokémon Aqui é a casa de quem, deixa eu ver Parece uma plantação Deve ser a plantação deles, alguma coisa assim, velho Ah, tá galera, bom Aqui, a casa de quem aqui? Deixa eu ver, será que é do Neo? Putz, não tem plaquinha, não tem nada, velho Não sei de quem é não Mas bom galera, eu vou fazer a nossa... A nossa... Casinha bem próxima aqui, meu Deus Por que tanta planta, tanta flor aqui, velho? Esse bioma é cheio de flor, essa... Meu Deus, o que que é isso? Ó, meu Deus Meu Deus Meu Deus, quanta flor Caraca, velho Eu vou tirar tudo, galera Vou tirar tudo Boa Vou tirar tudo porque... Mano, eu quero saber... O que é isso, velho? Tira a flor Vamos fazer alguma coisa com isso? Não Ah! A metiste eu peguei, velho Ah, isso aqui eu já tinha pegado antes Tá, de qualquer forma Vamos lá Deixa eu... Deixa eu terminar aqui Limpar essa área Porque eu acho que eu vou fazer a minha casa Mais ou menos aqui, tá? Então vamos lá, galera Eu preciso o quê? Eu preciso de madeira Eu vou pegar essa outra madeira Porque eu quero fazer o chão mais escurinho, né? Quero fazer o chão mais escurinho E pra isso eu preciso de mais madeiras Então eu vou fazer também uma picareta com isso daqui GG, 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 GG Estamos bem, estamos bem Vamos lá, então Deixa eu já pegar essa madeirinha Pra gente já começar a fazer a nossa casa, né? Bom, vamos lá, então Aqui, boa Terminei uma árvore já O ruim é que tem pouquíssima dessa madeira Não, não tem pouquíssima, não Tem bastante Vamos lá, então Pegando mais madeira pra poder fazer o chão, né? O chão na nossa casa Vai ser com essa madeira mais escura E as paredes e tudo mais Vai ser com a madeira clarinha Essa daqui Ah, não É, tá certo, tá certo Vai ser com aquela lá Beleza? Então vamos lá, galera Pegando só um pouco Não precisa de muita madeira também Depois se eu precisar mais Eu pego, tá? Eu acho que três ou quatro árvores Já vai dar suficiente pra gente Então vamos... Essa árvore é muito pequena, velho Nossa, a árvore que eu peguei agora foi pequena Essa daqui é a grandona Essa daqui é a grandona Vai dar pra fazer um agulho bonito Vamos lá De boinas 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 Opa, maçazinha Muito bom É muito bom replantar as coisas, sabe? Porque tudo na vida tem que ser reutilizado, sabe? Porque, assim, é pro meio ambiente, sabe? São coisas da vida, realmente Replantar as coisas faz bem ao meio ambiente Então vamos ajudar ao meio ambiente Hashtag Ajude ao meio ambiente Caraca, boa Mano, a nossa casa vai ser muito da hora Eu não sei porquê Antes eu odiava fazer casa Odiava fazer casa Eu não curtia construir Nem nada Mas Por algum motivo Eu tô gostando muito De construir casa nas séries agora Só que aquelas casas, tipo, lindas Tá ligado? Aquelas casas... Mano, eu tô com muito Muito desse bagulho, velho Peguei muita dessa planta, velho Vamos lá, então Eu vou já refinar Oh, deu bastante Deu bastante Vamos tirar essa crafting table daqui Que a nossa casa vai ser aqui E a crafting table está atrapalhando Vamos lá, então Bom Como que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer uma entrada Típica Uma entrada típica, né? Que boa Mano Ah, tá Tem mais um pé aqui Eu achei que já tava acabando na minha madeira Eu ia falar Se tá nessa cara Acho que é a minha cara, né, velho Vamos lá Tirar essas plantas daqui também Se pá O meu É, tá um pouquinho alto, velho Tá um pouquinho alto Vamos tirar um pouco do som Boa Vamos continuar, então Trazendo ela mais pra cá E... Mais... Não Um pouco menos Um pouco menos Que essa daqui Foi demais Pronto Aqui tá bom Aqui tá bom Tô, 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 tô Não, não quero essa madeira Quero outra Tô, tô, tô Boa Beleza Vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Que eu vou fechar Aqui E... Beleza Tá bonito, tá bonito, tá bonito Galera Vou fazer uma Óbvio que depois eu vou fazer mais coisas Mano, vai ser bem bonita a nossa casa Então fiquem tranquilos Cara, a gente vai precisar de muito Muito dessa madeira Só pra fazer o chão, cara Achei que não ia precisar muita não Mas vai precisar sim Vai precisar de um pouco de madeira Um pouco mais de madeira, cara E... Pras paredes Eu quero... Meu Deus, tenho pouco madeira Tenho pouco madeira Pras paredes O que eu quero fazer? Quero fazer... Eu quero fazer com essa madeira aqui, né Basicamente Então Vai ser assim A nossa casa E a gente vai subir paredes Assim É, mano Eu sou muito construtora, cara Eu sou muito construtora Não tem como Não tem como, velho Sou muito construtora, galera Aqui também Boa Boa Bonito Tá ficando Tá ficando bonito Tá ficando bonito Olha só Meu Deus, velho Essas plantinhas Essas plantinhas Meu Deus, mano Essas plantinhas aqui É muito ruim Essas plantinhas aqui São muito ruins Pra gente construir casa Elas ficam atrapalhando Porém Porém É um bioma Bem bonito, né Bonito também não, né Não força Não força amizade, bebê Bom, galera Eu vou dar um corte E quando eu terminar de pegar as madeiras Eu volto Beleza, galera Eu quebrei aqui Até acabar meu machado Olha só Já fiz um pouco Uma limpa aqui Nas árvores, basicamente Então, beleza, galera Vamos lá Vamos continuar fazendo a nossa casa Pena que eu só peguei Dessa madeira aqui, né, velho Mas o chão É muito necessário Mas também, galera Eu vou fazer outros andares Eu vou pensar Como que eu vou fazer direitinho A nossa casa, tá Eu não sei ainda Ao certo Como que a nossa casa Vai ser, né Então, ok, galera Vamos fazer nosso chão aqui Aqui Belezinha, belezão Aê Boa Boa, bebê Boa, bebê Boa, bebê Beleza Meu Deus, cara Já acabou um pack Já acabou um pack, galera Tô falando, cara Acaba muito rápido a madeira Ainda bem que eu peguei um montão Não vai precisar pegar de novo Eu acho Eu acho Né Então, vamos lá Beleza Caraca Bom Ainda sobrou Por que eu tenho isso aqui na mão, velho? Nossa, deu um pack certinho, velho Encaixou certinho pra dar um pack Bom Ah, caraca Eu não peguei da outra madeira A gente vai ter que ir procurar Dessa outra madeira, cara Que aqui perto Não tem Não tem aqui perto Seria uma pena Se eu roubar essa casa Aqui Deixa eu ver Onde tem Dessa madeira Caraca, mano Só tem longe daqui Aqui perto não tem Eu vi que tem Algumas ali Ah, vou pegar Desse bioma de pedra Ok O que é isso aqui, velho? Quero saber que Ah, isso aqui dá madeira, velho Isso aqui dá madeira Que da hora Que da hora, sério Gostei, gostei, gostei Ó Por que que alguns são azuis? Deixa eu ver Ó Caraca, que da hora, galera Isso aqui dá muita madeira Nossa, me tem Na moral Nossa, eu juro que eu não imaginava Que isso daqui daria madeira Ó Caraca Tem alguns que dão menos Alguns que dão mais, né, velho? Bom O que que é isso? Deixa eu ver Peguei O que que é? É um shard Um shard Boa Ali tem outro shard também Eu vou pegar E eu já vou aproveitar Pra pegar a pedra Aqui nesse bioma Que ele é cheio de pedra, né Então, ok Deixa eu pegar aqui Essas pedrinhas pra gente Pra gente poder fazer o que? Mais machados E conseguir pegar mais madeira E conseguir fazer o que? Conseguir fazer a vida, né, cara? A vida Beleza Vamos lá Caraca, tem uma plantação Daquele bagulho Não sei se aquela plantação Nasceu do lado do centro pokémon Ou se É de alguém, né Mas eu não vou pegar Porque se for de alguém Vai ser sacanagem pegar, né Bom, deixa eu ver Isso aqui que eu odeio Quando fica aparecendo Esse bagulho do lado, cara Acho um Ficar Uh, nasceu um aqui, velho Boa Ah, só veio uma, cara Que droga Mas, ok Vamos continuando aqui, então Mano Será que isso daqui Nasce dessas plantinhas? Não Não, acho que não Acho que não Acho que não Bom, vamos lá, então Deixa eu continuar Ah, eu podia ter visto o nome, né, velho Eu podia ter visto o nome Porque aí eu pesquisava Ali no 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 É isso aí É isso aí Bibi Boa Vamos lá Aqui Deixa eu colocar aqui no show também Boa Parece que nós terminamos Essa fase de baixo Mano, a gente ia precisar de muita dessa madeira, cara A gente ia precisar de muita Dessa madeira, cara Pelo jeito a gente ia passar Algumas horinhas aqui Pra poder fazer Algumas Mentira, não vai fazer Algumas horinhas, não Porque Porque também não é tão difícil Ah, não Não preciso gastar pra fazer stick Porque eu tenho bambu E bambu já dá bastante stick, cara Na verdade não tem outra utilidade O bambu, eu acho Eu Acho 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 Bom, já vou fazer dois logo de cara Porque a gente vai precisar de muita madeira, cara Vai ser muita madeira que a gente vai precisar E eu não estou afim de fazer mais manchados, cara Mano É muita madeira, cara E tem pouca árvore desse Oh, essa árvore Uh Uh Deixa eu pegar minha outra bola aqui Eu quero pegar esse Pokémon pra mim, velho Ele é bom Ah, não Eu não quero Eu não quero atretar, velho Boa Eu quero te pegar Consegui Consegui pegar ele Acho que ele é muito grande pra pegar Sério isso? Que droga, caralho Então eu vou te matar, mano Eu vou te matar, então Vamos atretar Triple kick já Já pego meu triple kick Nossa, mano Na moral O meu tiozinho é muito forte, cara O meu tiozinho é muito forte É muito forte Ai, caraca Vou dar quick attack, então Quick attack é bom também Vamos lá Triple kick Não dá pra dar Rolling kick Rolling kick é ruim Rolling kick Nossa, ele tá tirando vida da gente, cara Vamos pegar, então Aê, boa Já matei, já matei Tem nem que pensar Tem nem que pensar Nos demos bem Vamos comer aqui um pouquinho E pegar aquela árvore Bom, galera Esse vídeo já vai ficando por aqui, tá bom? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal É muito importante E não se esqueçam de deixar dicas Do que vocês querem que eu faça na série Do que vocês... Mano, qualquer coisa, beleza? Deixa aí nos comentários Que é nóis E não deixem de assistir essa série, tá bom? Porque eu sei que eu não manjo muito de Pokémon Mas a gente vai aprendendo junto, tá bom? A gente vai aprendendo junto Sem problemas nenhum E eu quero aprender junto Eu quero aprender mais desse mod de Pokémon Então se vocês não apoiarem Vai ser um pouquinho complicado Eu trazer a série mais pra frente Caraca, tá me dando agonia esse bioma, cara Esse bioma tá me dando agonia Que droga, velho Que droga Então, por favor, apoia com o like Apoia com o feedback de vocês Que é muito importante Compartilhar pra todos os seus amigos, beleza? Então é basicamente isso Um beijão pra vocês e... Falou!